Gente, o 13º Campuri da Igreja Adventista na região central do Rio de Janeiro contou com quatro batismos, além de ações sociais e lama a perder de vista. Olha só! Eles vieram preparados para acampar. Nas mochilas não faltavam lanterna, agasalho, roupa de guerra para atividades e, claro, um uniforme de gala impecável, com muita disposição. Aos poucos, o espaço vazio vai sendo preenchido com barracas, portais e desbravadores animados para os quatro dias de Campuri. Mas antes que eles chegassem por aqui, foram oito meses de preparativos. Receber adolescentes e jovens é uma grande responsabilidade e nós precisamos nos preparar em várias frentes, seja nas estruturas hidráulicas, elétricas. Então é com muita satisfação que nós podemos entregar essa área para a igreja para que eles possam se desenvolver, crescer. O tema Regenerado está trazendo para o desbravador a oportunidade de ele dar um passo à frente e colocar a vida 100% nos braços de Jesus. Uma programação richeada de boa música, mensagens, encenações, muitas atividades e, claro, muita disposição. Na verdade, o Clube Desbravadores, ele resgata o gosto por boas aventuras nos adolescentes. E ele sai daquilo que é o normal do adolescente, talvez virar a noite fazendo coisas que não deve, para fazer coisas que vai edificar ele e preparar ele para ser o futuro cidadão do céu. Eu gostei dos cultos, da lama, da cachoeira, gostei de tudo, principalmente da comida. Érica e Raquel são irmãs e líderes de Desbravadores. Suas histórias de fé e milagres motivam outros líderes. Em 2019 descobri um meningioma, um tumor benigno na região da nuca. Fiquei 26 dias no hospital, era para ser apenas 7 dias, mas foi uma experiência ímpar com Deus. Aqui eu estou para contar essa história, porque Deus operou esse milagre. Raquel descobriu recentemente dois tumores na cabeça e, como a irmã, ela mantém a esperança. No início, eu chorei muito, reclamei com Deus. Quando eu lembrei da minha irmã, de tudo que ela passou, eu falei assim, Senhor, quem sou eu para poder reclamar? Eu sei que o Senhor estará conosco. Eu tenho Desbravadores como ministério. Eu só peço que me permita trabalhar para o Senhor, no seu tempo, me dê condições para isso. Foi uma oportunidade que Deus me deu, de falar do amor dEle e de estar mais pertinho de Deus também. Uma ação social para a comunidade local, com a entrega de livros missionários e cestas básicas, foi realizada no sábado à tarde. Dentro dos clubes, a inclusão também faz parte. O Ministério Adventista das Possibilidades desempenha um papel fundamental no Ministério dos Desbravadores. É um clube de muito acolhimento para o meu filho e que ele é muito feliz. Gabriel tem autismo e o clube o ajuda a fazer amigos. Eu gosto de conversar com as pessoas, porque eu tenho uma grande dificuldade de me enturmar. Apesar de ter muita diferença de comportamento, mas é um lugar que eu me senti relativamente agradável. Eu consegui me juntar a eles. Só que eu gosto de desamigos, todo dia. Eu gosto de pega-pega, minha favorita. Como é um clube com atividades físicas, intelectuais, espirituais, a criança precisa se sentir acolhida, bem recebida. Cerca de 1.300 desbravadores em 53 clubes lotaram a Arena do Campori da Associação Rio de Janeiro, aqui em Xerém. O clima por aqui é de muita alegria atirar pelo agito desses lenços, dessa galera super animada.